Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Quando der vontade de parar, continue sempre avante. Se tiver vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem a força bastante. Siga com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Continue sempre avante. Continue sempre avante. Seja com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante. Seja com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante. Seja com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante. Seja com Jesus no caminhar, ele sempreあっçáis. Seja com Jesus no caminhar.